O público-alvo são mulheres de 18 a 80 anos que tem a chamada síndrome da bexiga hiperativa. E quem vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto com a gente é a professora Silvia Elisate Monteiro, que é a coordenadora do projeto Pesquisa, que vai tratar esse problema. Professora, o que é a síndrome da bexiga hiperativa? Vanessa, a síndrome da bexiga hiperativa é uma síndrome que é caracterizada pelo sintoma de urgência miccional. O que é urgência? Aquela vontade imperiosa, muito forte de fazer xixi, que você não consegue adiar em muitas situações. Normalmente, as pessoas que têm urgência, elas têm outros sintomas associados, do tipo, levanta à noite para fazer xixi, ou então, às vezes, elas costumam ir muitas vezes ao banheiro, que elas não conseguem segurar. E, às vezes, em algumas, inclusive, costumam perder a urina quando está presente esses sintomas. Então, a bexiga hiperativa é caracterizada pela urgência que pode ou não vir associada a esses sintomas. Entendi. Então, mulheres nessa faixa etária, 18, 80 anos, que se encaixam nesse perfil, podem vir, podem se inscrever para participar desse projeto? Sim. Normalmente, quando elas chegarem, a gente vai fazer uma avaliação individualizada de cada pessoa que se enquadra nesse perfil. E, a partir dessa avaliação, a partir do momento que elas não têm outras patologias associadas, tipo infecção, normalmente, a gente pede uma avaliação clínica do médico para poder descartar qualquer outras patologias associadas. Professora, muito obrigada. E as mulheres que desejam participar desse projeto, basta ligar no telefone 319-9400-7199 ou, então, mandar um e-mail para beperativa.gmail.com. Podem vir também aqui na Clínica de Fisioterapia do Campus Coração Eucarístico da PUC Minas, onde serão feitos os atendimentos. E, por exemplo, a gente vai fazer um e-mail para o nosso atendimento. E, por exemplo, a gente vai fazer um e-mail para o nosso atendimento.